Digno de receber todo louvor e adoração Pra sempre cantarei a Ti com toda minha gratidão Meus lábios vão se abrir em oração Para dizer quão grande é o Teu perdão Digno de receber todo louvor e adoração Tu és o Deus da minha fé A Ti entrego meu amor Pra tudo que minha vida precisar Eu vou pedir ao Rei dos Reis Pra tudo que eu precisar Eu pedirei ao Rei dos Reis Minha vida está em Tuas mãos Ó meu Senhor, me alegro em Ti Ó Deus dos céus, o meu Salvador Meus lábios vão se abrir diante dos homens E verão que só Tu és Deus Só Tu és Deus Só Tu és o Senhor Só Tu és Deus Só Tu és Deus Só Tu és o Senhor Jesus 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 Digno de receber todo louvor e adoração Pra sempre cantarei a Ti Com toda minha gratidão Meus lábios Meus lábios vão se abrir em oração Para dizer quão grande é o Teu perdão Ó meu Senhor Ó meu Senhor Digno de receber todo louvor e adoração Tu és o Deus da minha fé A Ti A Ti entrego meu amor Pra tudo que minha vida precisar Eu vou pedir ao Rei dos reis Pra tudo que eu precisar Eu pedirei ao Rei dos reis Minha vida Minha vida está em Tuas mãos Ó meu Senhor Me alegro em Ti Ó Deus dos céus O meu Salvador Meus lábios vão se abrir diante dos homens E verão que só Tu és Deus Só Tu és Deus Só Tu és o Senhor Jesus 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 Nome só Todo nome É o nome de Jesus É o nome de Jesus Pra tudo que eu precisar Eu clamarei ao rei dos ex Pra tudo que eu precisar Eu clamarei ao rei dos ex Jesus